Pois é, foi enterrado hoje o corpo do homem de 27 anos que morreu com a queda de um ponto de ônibus de mais de uma tonelada em Aparecida. Para evitar novas tragédias, a Defesa Civil começou a interditar pontos de ônibus com problemas. Seis pontos de ônibus foram interditados pela Defesa Civil. Eles estavam com a estrutura danificada e colocavam em risco a segurança das pessoas. Um deles fica na Avenida das Nações, entre o setor Buriti Sereno e o Parque das Nações. Repare que o pilar esquerdo da estrutura parece afundar. A princípio a gente coloca as faixas, a zebrada, para a população saber que ali há riscos. Então essa é a forma que nós achamos para a gente isolar até que sejam tomadas as devidas providências. Também foram interditados pontos de ônibus no Parque Ibirapuera e no Jardim dos Ipês. Aqui no setor Morada dos Pássaros, este ponto de ônibus também inspira preocupação por parte da Defesa Civil e precisa ser reformado. Mas a princípio a Defesa Civil não julga necessário que esse ponto seja interditado. Um documento deve ser enviado à Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, relatando a situação deste abrigo. Na mesma rua, outro ponto de ônibus de concreto é em situação de abandono. Mas nesse caso, a recomendação é a roçagem do mato que cresceu ao redor. A ação da Defesa Civil começou depois que a queda de uma estrutura tirou a vida de Wellington Oliveira, de 27 anos. Nas imagens, conseguidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV Goiás, é possível ver o momento em que a cobertura cai sobre o jovem. Veja que os colegas ainda tentam ajudar o rapaz, mas não conseguem. A estrutura feita de cimento e ferro pesa cerca de uma tonelada. Segundo moradores, o ponto de ônibus está desativado há mais de um ano porque a linha foi mudada para outra avenida. O caso é investigado pelo 6º Distrito Policial de Aparecida. Precisamos aferir quem era, de fato, o responsável por dar manutenção no ponto de ônibus. Para aferir se aquele ponto tinha sustentabilidade, se já era a hora de ser retirado, haja vista que já não passava mais ônibus naquele local. Então, precisamos aferir quem é esse responsável. Em nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia lamentou a fatalidade e ressaltou que esse tipo de abrigo não foi instalado pelo município. Já a CMTC informou que a instalação, manutenção e reposição dos pontos de ônibus são de responsabilidade da Prefeitura.